Música O Agora MT no bairro veio até o Parque Residencial Oasis aqui na região do Parque Universitário Evilolinda para mostrar um pouco da Rua das Garças, principalmente aqui na esquina com a Rua Beija-Flor. Aqui os moradores estão insatisfeitos, uma vez que toda vez que faz o serviço chove e tem que ser feito de novo porque os buracos acabam aparecendo. Ao meu lado, o Lúdio, que é morador aqui na região, não tem nem como entrar na sua casa, Lúdio. Realmente, toda vez que chove o volume de água é muito grande porque a queda da água dos bairros acima desce toda nessa rua. Então, as imagens vão mostrar e comprovar que não tem como sair da minha própria casa com o meu carro. Eu tenho que usar um terreno ao lado para poder sair, atola o carro, bate o peito de aço. Então, isso daí é complicado, né? Meu carro, minha moto é em dias, com meus impostos. Então, eu gostaria que a gente fosse atendido, fizesse alguma coisa eficiente porque todas as vezes que foi consertado, nada resolveu. Então, eu quero uma coisa que seja eficiente. E não tem um bueiro, né, para sair essa vazão da água? Não, não tem bueiro, né? Aí eu teria que ver o que seria necessário para resolver o problema. Porque aqui fica bem na descida e subida da rua, então a água acaba empoçando aqui. Isso mesmo. E sempre que vem faz um serviço paliativo? Isso. E a população quer que isso mude, né? Claro, claro sim. Tem que resolver o problema, né? A gente não pode só enxugar a gelo, a gente tem que sanar o problema. Obrigado, Lúdio. O seu gersolino também está preocupado, né? Uma vez que no ano passado o muro da sua casa acabou caindo por causa dessa questão de vazão de água. Foi esse ano na chuva, na chuvarada, que caiu o meu muro. E agora, depois que fizeram esse paliativo aqui, que eu sei já é pela quinta vez, Só esse ano? Só esse ano. E continua essa brincadeira, que cada chuva que dá, dá essa vazão de água enorme aqui. É um dinheiro desperdiçado, né? É dinheiro jogado fora, né? Dinheiro que nós aplicamos lá e jogamos fora. E olha a quantidade que eles já gastaram aqui de material aqui. Já é suficiente para eles terem encanado a água tudo aqui, o suficiente para ter asfalto aqui. E nós continuamos na mesma aqui. Continua sem asfalto e com buraco? Sem asfalto e com buraco é aquela vergonha de sempre, né? Todos os anos. Todos os anos. Eu já não chamo isso aqui de rua das garças. É buraculândia para nós aqui. Essa é a nossa rua, chamada buraculândia. Talvez aqui, combina com a cara da cidade, que me perdoe, os oranapolitanos. O trem aqui é feio para nós. Tem 12 anos que eu moro aqui, eu só vejo isso aqui. Muda nada. E o que o senhor espera do poder público? Eu espero que eles venham fazer a parte deles, né? Porque a nossa nós faz, né? O dia de pagar imposto, eles mandam, né? E aí nós pagamos, eles têm que retribuir para nós, né? Obrigada, seu Gersolino. Fica aí, então, a reclamação dos moradores aqui nesta rua, uma vez que realmente a situação dela está lamentável. Fica aí, então, a reclamação dos moradores aqui nesta rua. Fica aí, então, a reclamação dos moradores aqui nesta rua.